E desde o início da pandemia, cada vez mais a população se preocupa com conforto dentro de casa, não é verdade? E isso acabou impulsionando a venda de móveis. O setor está comemorando o crescimento com contratações e aberturas de novas lojas. E uma rede varejista que já tem 20 lojas no estado catarinense acaba de inaugurar mais uma filial e já planeja expansão para o próximo ano. Obrigado a passar mais tempo em casa por causa da pandemia, o catarinense precisou de mais conforto. E para isso investiu na compra de móveis. Crescimento de vendas que vem sendo registrada desde o ano passado. A alta no país chegou a 39,9%. E a tendência continua. 30% das vendas hoje são feitas pelas mídias sociais. O consumidor, por exemplo, gosta de um sofá? O funcionário vem aqui, tira a foto, manda para ele pelo WhatsApp e a negociação é fechada. E ele recebe o produto em casa. Se o consumidor quer novos produtos, quem aproveita para acompanhar a busca são os empresários do setor. Essa rede de lojas de móveis com quase 20 espalhadas no estado abriu as portas de mais uma em Araquari. Para a gente é um prazer estar inaugurando essa loja aqui de Araquari, que é um presente para a cidade. Então a Valdir já consolidada em Joinville, agora chegando em Araquari e veio para ficar. Com uma mega loja, uma loja linda. E tenho certeza que a gente vem aqui para perdurar e ficar por muitos e muitos anos. Para janeiro temos já um projeto de expansão da loja do centro de Joinville. Será uma mega loja com mais de 1.500 metros quadrados. Se encontra na 9 de março. Ela vai atravessar até 15 de novembro. Então vai tomar todo o quarteirão, desde a 9 até a 15. Vem para consolidar um trabalho e uma loja, uma mega loja, né? Junto com outras que já tem lá. O relatório mensal encomendado pela Abimóvel revela que o acumulado da produção moveleira de janeiro a junho de 2021 cresceu 31,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. Só em junho, a receita na indústria moveleira chegou a 6 bilhões de reais. E para fazer essa máquina girar, é preciso mão de obra. E o volume de vagas ocupadas na indústria de móveis no primeiro semestre desse ano passou de 7%. Então hoje a Valdir já consolidada em Joinville como uma das empresas que mais vende móveis no norte do estado. Então é uma forma também da gente retribuir isso para o público. É uma forma de retribuir gerando emprego, gerando renda. E hoje a Valdir, a gente tem essa responsabilidade. São mais de 100 famílias que dependem hoje da Valdir Móveis. Então o crescimento não para, vem essa mega loja de Joinville, a mega loja de Araquari e já tem um projeto para o ano que vem para a abertura de mais 5 lojas. Obrigado.